Olá, eu sou Fábio Mesquita, diretor do departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Estou aqui hoje para convidar vocês para participar do fórum de consultas regionais, que vão ser organizados em diversas regiões brasileiras, dois no Nordeste, um no Norte, um no Centro-Oeste, um no Sudeste e um no Sul. Os fóruns vão tratar de questões relacionadas a HIV AIDS, hepatites e DSTs. E eles ajudarão a gente a definir uma agenda de prioridades, sobretudo no pós-2015, para discutir não só o presente da luta contra esses agravos, mas também o futuro e o que nos une como diversos atores que trabalham nessas questões. Você que trabalha como pesquisador, você das universidades, você das ONGs de hepatites, das ONGs de AIDS, você que trabalha com populações mais específicas e que trabalha na sociedade civil com essas populações, você coordenador municipal, você coordenador estadual, você da equipe de vigilância de cada um dos estados brasileiros e dos municípios, é a oportunidade de contribuir com essa discussão sobre o que fazer daqui para frente, no sentido de incorporar inovação, incorporar as novas tecnologias, para tratar dessas questões baseadas em evidência e com essa mobilização, com a participação de todos para uma resposta melhor. Informações sobre essa iniciativa, você pode encontrar aqui, nesse site, onde você vê todos os detalhes e o roteiro que vai notear nossas discussões durante esses fóruns regionais. Nós, juntos, temos certeza que poderemos enfrentar melhor todos esses agravos à saúde, melhorando a saúde do Brasil. Participe! Música